Vamos agora ao quadro Educação, falar sobre volta às aulas presenciais. Importante, urgente e necessário, mas não a qualquer custo. Esse é o tema do quadro Educação com o professor Kixaba. Educação, oferecimento pré-medicina, caminho certo para a universidade, escola crescer, nada substitui o amor. Professor, casos de fechamento de escolas após a retomada neste ano das aulas presenciais oferecem lições relevantes para o debate sobre os cuidados necessários com a reabertura. Qual é a análise que o senhor faz deste momento? Boa tarde. Boa tarde, Edu, boa tarde, você está em casa. Olha, Helder, a gente precisa ver as narrativas e os discursos que estão sendo feitos. Então, o binarismo, retorna ou não retorna às aulas? Eu acho que esse binarismo aí a gente tem que parar um pouco. É necessário o retorno das aulas? Sim. Só não se pode retornar de qualquer forma. O impacto, o prejuízo que isso vai trazer para a sociedade, ela é grande. Também não é retornando às aulas, não é deixando de ter aula que nós vamos resolver o problema da COVID. Nós vamos ter um problema imenso. Então, é preciso retornar, sim, com muita cautela, com muita segurança. Professor, essas escolas que se prepararam para retornar agora no ano de 2021, que exemplo de modelos e sistemas elas fizeram para tentar receber os alunos agora, nesse ano de 2021? Então, Helder, o que acontece? Nós temos a pandemia, ela escancarou a desigualdade no Brasil em termos de educação. Então, ficou muito claro a desigualdade em termos de educação. O ano de 2020, lembro quando foi divulgado a notícia de que seria adiado o Enem, algumas pessoas me procuraram e perguntaram o que eu achava sobre o adiamento do Enem, porque argumentava-se que o aluno da escola pública, ele não teria condições de concorrer, ou o aluno de baixa renda, ele não teria condições de concorrer com o aluno da escola particular, o aluno que tivesse uma renda elevada. Quais eram os motivos? Eles argumentavam dizendo que o aluno da escola pública, ou de baixa renda, não tinha internet, não tinha acesso à tecnologia. E o que de classe média, da escola particular, de algumas escolas, nem todas, eles teriam todo esse acesso. Então, eu falei para eles, eu falava o seguinte, olha, adiar o Enem, com a cautela, adiar o Enem para não expandir mais ainda esse vírus, tudo bem. Agora, adiar com o argumento de que futuramente vai dar uma concorrência de igual para igual, isso era falho. E eu continuo com essa mesma defesa. O retorno das aulas agora, ela só está sendo mais difícil ainda, pela diferença entre as escolas públicas e privadas. Então, essa é a diferença. A escola privada, ela, com seus recursos, com muita dificuldade também, não vamos pensar que é só porque a escola privada tem muito dinheiro, não é isso. Tem algumas coisas que ficam mais fáceis de serem resolvidas. Por exemplo, as escolas que retornaram aqui na cidade de Parnaíba, essas escolas fizeram altos investimentos em computadores, Zelda. Cada escola teve que colocar um computador. Eu conheço uma escola que gastou mais de 30, 40 mil reais comprando computadores. Essas escolas tiveram que colocar uma boa internet. O que diferencia da escola privada para a escola pública? A escola pública, ela não tem condição? Tem. A escola pública tem condição. Passa por alguns fatores. Por exemplo, aí entra a burocracia. A escola privada, ela compra. A escola pública tem que fazer todo um processo de licitação, tem que ter todo um orçamento. E isso diferencia muito. É um dos fatores que podemos colocar. O que é que é outro ponto que foi feito? Então, equipou a sala com tecnologia. O que é que as escolas fizeram em termos de rodízio? Então, eu vou lhe dar três modelos que foram feitos no setor privado, que poderá ser feito no setor público, desde que as escolas estejam preparadas. Uma, as escolas criaram grupos. Por exemplo, pegou uma sala de aula, criou um grupo A e um grupo B. O grupo A assiste a aula segunda, quarta e sexta. O grupo B assiste a aula terça, quinta e sábado. Na semana seguinte, alterna o dia dos grupos. E assim os alunos estarão voltando, gente. Não tem como voltar 100%, mas aos poucos a sua rotina. Outra escola, ela preferiu optar por uma semana cheia, ou seja, um aluno assiste uma semana cheia de aula, a outra semana ele fica em casa, enquanto o outro grupo vem. Essa foi uma alternativa. Uma outra alternativa foi usar a teoria dos conjuntos, né? Usando aí grupos. Então, separa uma sala e divide em grupos. E esses grupos poderão vir a cada um, um a cada dia. Divide uma sala em cinco grupos. E esse grupo, ó, primeiro o grupo A assiste a aula na segunda. O grupo, aliás, ABC assiste a aula na segunda. E cada grupo vai ficando em casa um dia. Assim você mantém um controle de alunos em sala de aula. Então, são alternativas. Outro ponto fundamental para as escolas que retornaram, Helda, é que nenhuma delas, esses alunos, ele entra, os pais estão deixando os alunos na porta. Ao entrar, o seu material tem todo um processo de borrifação. Tem todo um processo ali de passar álcool gel nas mochilas. Todo o equipamento que o aluno entra. Não estão vendendo lanches. Tem pessoas que estão acompanhando aos banheiros. E mesmo assim, o risco é alto. E mesmo assim, o risco é alto. Porque também não é garantia de que se por acaso um aluno daquele vier estar contaminado, ou aparecer, né? contaminado pelo vírus. Não quer dizer que ele pegou na escola. A escola, ela poderá ser considerada a culpada. Eu sou capaz de afirmar aqui que é um dos lugares, neste momento, mais seguros que tem. Se comparado com muitos outros ambientes, hoje a escola passa por um trabalho. E aqui, Alder, eu quero, assim, parabenizar a Vigilância Sanitária, que tem dado muita orientação para a gente. A Vigilância Sanitária, que tem feito um serviço de fiscalização muito forte. Porém, tudo isto, no setor privado, tem um custo. O Estado, além de ter o custo, tem a burocracia. Nós não devemos estar discutindo se retornam ou não às aulas. A questão é o que fazer para retornar às aulas. Alder, porque o que pode acontecer? Daqui a alguns dias, vamos adiar o Enem novamente? Adiar o Enem não vai ser a solução. É preciso ver essas práticas, estudar essas práticas e colocar em todos os segmentos. Uma boa notícia esta semana foi agora a vacinação dos professores, que será alterada da quarta etapa para uma segunda etapa. A vacinação dos trabalhadores em educação contra a Covid. Até uma matéria aqui do portal costanorte.com, ela será antecipada aqui no Piauí, de acordo com o ofício assinado pelo secretário de governo, Osmar Júnior. Inicialmente, essa categoria só seria imunizada na quarta fase. Contudo, o Sindicato dos Professores e dos Auxiliares em Administração Escolar, o Simpro, solicitaram que os professores fossem incluídos na segunda fase de vacinação, o que é realmente uma questão urgente devido aos efeitos que a educação no estado do Piauí, assim também como em alguns outros estados, irão sofrer por conta da pandemia. Então, realmente se faz aí urgente essa adequação, essa celeridade na vacinação dos profissionais de educação, para que se possa recuperar as perdas já de 2020 e as perdas iniciais já desse ano de 2021, que já se colocam aí em pauta. Isso, Helder. É interessante colocar o Simpro. Simpro é o Sindicato de Professores e Funcionários do Setor Administrativo das Escolas Particulares. O que foi que fez o Simpro? O Simpro protocolou, diante do governo, que os professores tomassem uma vacina na segunda fase. Os professores e funcionários do setor particular. Por que é que o Simpro ficou preocupado também, Helder? Porque o Simpro percebeu a quantidade de escolas que fecharam e com isso aumentou o desemprego. O desemprego foi grande, as escolas fecharam, várias escolas fecharam. As escolas de educação infantil, elas, nossa, nas grandes cidades e até aqui em Parnaíba, fecharam em torno de 60%. Então, não existia como. O Simpro, então, percebeu que se as escolas não retornassem com toda a segurança possível, além de termos esse temor todo do vírus, tem a questão do desemprego. Então, a ideia é, fiscaliza-se as escolas, faz essa parceria com a vigilância sanitária que está fazendo orientação, dando palestra, dizendo o que tem que ser feito, mas retornar às aulas, sim, às aulas, sim. Até porque o retorno às aulas não quer dizer menosprezo à vida, gente. Não quer dizer que a gente está menosprezando a vida, mas é uma necessidade. Eu vou trazer um dado aqui para você. O índice de evasão aumentou muito. A última pesquisa que saiu sobre a questão dos alunos que terminam o ensino médio, nós já estávamos avançando. Saímos de 42% para 56%. O Brasil agora caiu para 30% somente dos alunos de uma maneira geral, dos estudantes que entram no ensino fundamental e que irão terminar o ensino médio. Isto traz um impacto imenso para a sociedade. Então, nós precisamos, pelo menos, é o que a gente vem defendendo da área de educação, alguns professores da área de educação, é que o binarismo retorna, não retorna, tem que acabar. E, sim, retorna, sim, com toda a segurança possível. Principalmente para as escolas particulares, porque, senão, a economia da educação, diante do movimento, diante das atividades das escolas particulares, ficarão realmente bastante prejudicadas. Não é isso, professor? Isto é. O das escolas particulares, sim, indiscutivelmente, financeiramente falando, se não retornar, fecham. As escolas fecham. E é importante lembrar que em torno das escolas tem um complexo, em torno das escolas tem um complexo. Tem um pessoal que vende farda, tem as pessoas que vendem a merenda, tem o pessoal que vende material de limpeza, tem o pessoal que vende carteira. Então, é um complexo que gira em torno da educação. Mas tem um outro prejuízo, Helda. Se as escolas particulares retornarem, e já retornaram, algumas suspenderam as aulas, mas retornarão, as escolas retornaram dia 25, e o setor público não tomar uma providência urgente, urgente, o distanciamento dos alunos vai ser maior ainda. Porque nós estamos com escolas que começaram as aulas no setor privado, preparando para o Enem, que já tem uma data prévia, no final de outubro, início de novembro, alunos começaram suas aulas no dia 25 de janeiro, estão tendo em torno de 8 a 10 aulas por dia, e alguns segmentos, algumas escolas, nem começaram ainda. Então, já estamos num prejuízo muito grande. Então, é preciso que as autoridades e que a própria sociedade, em vez de estar discutindo o não retorno das aulas, está cobrando das autoridades o que é que eles estão fazendo para que se retornem às aulas. Porque, senão, eles apenas vão dizer, olha, nós não vamos começar as aulas e pronto, cruzar os braços. Cruzar os braços não é a saída para este momento. São dados um pouco deprimentes, mas a gente precisa relatar, e eu agradeço, professor Kixaba, por também pintar esse horizonte, como é que está realmente o cenário da educação diante desta pandemia que ainda estamos atravessando. Obrigado, professor. Eu que agradeço, mais uma vez. Uma boa tarde a todos. No próximo bloco, o jovem... Educação. Oferecimento. Pré-medicina. Caminho certo para a universidade. Escola crescer. Nada substitui o amor.